Caríssimos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais uma vez o Exército de Nossa Senhora se encontra através da internet no Brasil e no mundo. Coletânea de algumas mensagens de Nossa Senhora Rainha da Paz para o Mundo. Confira! Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz do dia 3 de setembro de 1983, ela diz É preciso anunciar ao mundo a realidade, ou seja, a seriedade dos acontecimentos futuros. Porém, não é necessário faltar a esperança, porque Deus tem um projeto próprio E é isso que realmente conta para as pessoas. É a conversão e a vida de fé. 2 de novembro de 1983 A maior parte dos homens quando morre vai para o purgatório. O número também muito grande vai para o inferno. Apenas um pequeno número de almas vai diretamente para o paraíso. Convém-vos renunciar a tudo, para serdes levados diretamente ao paraíso, no momento da vossa morte. Mensagem do dia 30 de novembro de 1983, ela diz Já vos tenho dito mais vezes que a paz do mundo está em perigo. Tornai-vos irmãos entre vós, aumentai as vossas orações e jejuai para que o mundo seja salvo. Em 15 de março de 1982, Nossa Senhora diz Levai as minhas mensagens a sério. Quando Deus se manifesta ao mundo, não o faz por brincadeira, mas para dizer-vos coisas sérias. Confira um pequeno relato tirado da carta, que Miriana Sodo escreveu ao Papa João Paulo II. A pedido de Nossa Senhora, ela diz O nono e o décimo segredo são graves. São castigos pelos pecados do mundo. A punição é inevitável, porque não é de se esperar a conversão do mundo inteiro. O castigo pode ser diminuído pelas orações e penitências, mas não pode ser evitado. Estas foram, meus queridos irmãos, algumas das revelações de tonalidade graves para o mundo, feitas por Nossa Senhora, Rainha da Paz e Medjugorje. Para os videntes, Nossa Senhora te cubra de bênçãos, você e toda a sua família, e que o Senhor Jesus envia uma legião de anjos e arcanjos para acampar em volta da casa de cada um de vocês. Milícias todas do céu, legião dos anjos de Maria, rogai por nós. Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria!